Nós do Portimonense desejamos a todos um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo. O Clube do Portimonense desejamos um joelho noel e um bom ano. Olá, portimonense. Feliz Natal e um Próximo Ano Novo. Em nome do Portimonense, quero desejar-vos a todos um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo. Legenda Adriana Zanotto